Música E mais uma vez eu estou aqui registrando o que a gameleira faz no coco babassu Também ali está o coco babassu A gameleira começou a subir pelo tronco Já formou uma pequena arvoreta E lá está o que eu sempre falo Ela vai enrolando Sai lá do chão Como quem não quer nada Deixa só Me posicionei melhor Ela sai daqui do chão Beirando o palco Beirando o tronco Aí vai subindo e abraçando Vai subindo e abraçando Forma essa arvorezinha E tem delas que com o passar do tempo mata o pé No caso aqui de coco babassu Entende? Dessa forma que ela faz E não é só o coco babassu não Ela pega o outro coqueiro também E faz a mesma coisa E continuando a nossa viagem Estamos parados no município de Jusimeira Mato Grosso Uma das coisas que fazia tempo que eu não via Na minha vida Por conta de morar próximo de cidade grande É o que eu vou mostrar pra vocês daqui a um segundinho Meu tio foi ali no supermercado A minha tia está indo ali com a Madalena Comprar alguma coisa que eu não sei o que é Coisa de moleque Sabe? Coisa de moleque a gente não entende Então, pois é isso aí Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, pessoal Selaria costa Faz anos que eu não vejo isso aqui É muito raro eu passar em cidades que tem selaria Funcionando como essa aqui com certeza está Estou vendo ali embaixo umas selas Está vendo? E é uma selaria Para cá Já está chegando no final da cidade Para cá fica então o centro, gente Está vendo? Aqui, ó É a pista que corta A cidade que eu creio que antigamente Era essa pista que hoje foi Lá para o lado de fora Atrás desse supermercado aqui A pista passa E lá, ó É onde a pista entrava antigamente, ó Eu creio que é isso Espero não estar errado E a cidade de Juscemeira É uma cidadezinha pequena Um rio maravilhoso ali Antes da cidade E um outro que adentra ele Aí encorpa mais o rio ainda Estou observando agora que realmente Aqui é bem quente Ó meus amigos Olha só que coisa mais agradável Está vendo esse jovem aqui? O nome dele é Gerson E ele é um artesão Sabe de que? Selaria, meus irmãos Eu estava falando para ele faz anos Que eu não vejo uma selaria E como eu estava precisando de um pedacinho de couro Que ele gentilmente está cortando aqui Estou aproveitando e mostrando o trabalho artesanal que ele faz Eu não entendo disso Porque vocês que são da região de Minas Gerais Que gostam de cavalos E adestramento de animais Eu que sabe Aí eu precisava de um pedacinho de couro Esse aqui, ó O que está acontecendo? A minha bateria está dando fogo de corrente Porque tem um caninho Que está passando do lado do fio E está encostando exatamente no hidrová Agora vai resolver o problema Gerson, quanto eu vou te pagar, meu irmão? Não Bom, então é o seguinte Vocês que são do canal do Cício e Madalena Passando por Juscemeira E ama mexer com cavalo Tem selas Fala para nós o que você produz Faz selas, arreio, homil Mas faz tudo na arte do couro Olha lá Passando aqui Procura pela selaria do? Derson Derson Qual o nome da selaria ali? Selaria Costa Selaria Costa Vem aqui tomar um café com ele, gente Em questão de seguro Fiz amizade com o rapaz aqui, ó Vocês que são aqui da região de Juscemeira E está vendo o canal do Cício e da Madalena Prestigiu o nosso amigo aqui É uma arte que fazia muitos anos Olha, vocês tem uma noção Uns 40 anos que eu não tinha mais acesso A esse cheiro gostoso do couro Às vezes eu falo para vocês Que eu gosto do cheiro da bosta do boi Do chiqueiro Vocês dão risada, né? Mas eu gosto Eu amo Fui criado assim O que eu posso fazer? Só fui criado Porque eu tive que trabalhar Estudar em cidade grande Perdi isso aqui, ó Esse ambiente gostoso aqui do Derson Perdi, nunca mais E eu me lembro Sabe do que, Derson? De uma sandalinha que tinha um amigo meu Que fabricava para nós Rapaz, sob encomenda Que a sola era de pneu de avião Daqueles aviões em César Que nas fazendas tinha muito E depois ele trançava o couro assim, ó E fazia todo o suporte Ai, que saudade, viu? Meu amigo, muito obrigado pelo carinho Quer deixar o telefone? Meu telefone é 66 9634 3922 66 9634 9634 3922 3922 Ligue para ele Encomenda aí Você faz Sobre encomenda Sela Você faz Que mais cabreço Tudo que é voltado Para O campo que você faz Foi um prazer Ter te conhecido Deus te abençoe Mais do que ter abençoado E muito obrigado Por participar do nosso canal Um abraço Tchau Estamos passeando aqui numa cidadezinha do Mato Grosso, chamada Juscemeira. Estamos dando uma voltinha aqui, viemos ao banco, pegar um dinheirinho. Estamos conhecendo aqui uma das ruas, acho que aqui é a rua principal, né? É, aqui, pelo que eu estou entendendo, onde está passando essa gabinete aqui, ó, era uma pista, né? Eles chamam aqui de MT. Aí desviou o asfalto, enquanto que canta a carreta, desviou lá por fora. Aí agora, aqui pessoal mais para a cidade mesmo, né? Aqui é assim, ó, geralmente as cidades onde a gente passa é desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o centro, tá vendo? Tudo como é que eu posso falar? O centro. É, concentra-se do lado daquele asfalto ali, que antigamente passava os caminhões, carreta, ônibus e etc. Que era a rodovia, né? Que era a rodovia. Como pegou a rodovia, passou por lá agora, por aquele lado de lá, que está bem longe daqui, Então agora aqui ficou o centro da cidade. Por lado de lá, pelo lado de lá. É, por lado de lá, por lá, por lá, por lá, por lá. Ah, sim. Entendeu? Aí ficou agora tudo centralizado aqui. Então eu fiz em conta de tudo, ó, viamento, banco, farmácia, lanchonete, academia, tudo que você está. Mercado. Tem um mercadinho aqui. Mercado, nós até compramos alguma coisa nesse mercado em dia desse. Acho que foi ali que você encontrou, né? A tia. Ficou mais fácil pra nós, né, tia? Foi bem? Ué, eu não sei. É, ela tem a mechada, a tia tá agora. Olha, compra um barbante. A gente não pode ir por aí. De um semelho. A gente quer a botinha pra cá, faz alguma coisa no laboratório, é isso? Não é aquele carrinho ali não, né? Não, não é. Ele é mais antiguinho. Ele é mais novo. Fizemos uma comprinha esses dias aqui nesse mercado aqui, ó. Fênix. Fênix. Gente, tá uma tarde. De um solzinho ardido. Bora. A tia deve estar por aqui, né? Aquilo ali é um way, o dela não é way. Ela tá vendendo, né? Na casa, né? É, completo. É, completo. Olha o pé de goiaba. Gente, comi uma goiaba hoje. Que delícia, uma goiabona. Tão, não é boa. Tão docinha. É, boa. Vocês vão ver aí no canal. Que goiaba, hein? Muito boa. Tá na casa da minha tia. Meus cabelos tá lindos. Olha ali minha sombra. Parece que eu levei um susto. O meu cabelo tá lindo. Olha ali minha sombra. Olha lá o dele, ó. Olha lá a minha sombra. Tá até duro o cabelo dele. Tá vendo? De areia. Porque aqui é um pó que vocês não têm noção. Pózão vermelho. É, aqui e o norte do Paraná onde eu conheço é... E aqui o povo gosta de... Uma terra vermelha mesmo. E o povo gosta muito de flor do deserto. Olha lá. É na cidade, é na roça. Aqui é porque parece deserto, né? Esse solão aqui. É. Parece que nós estamos chegando no fim da cidade. Desconfiado que... É médio, não. Foi? É o que é? Laboratório, eu acho. Isso aqui é? É. Bom, pessoal. Madalena sentiu sede. Aí nós encontramos aqui uma pessoa muito simpática. Cujo nome é? Meu nome é Beatriz. Beatriz. E aí Madalena falou. Você me serve um copo d'água? Porque aqui não tem nada a ver com o nosso clima aí, viu gente? Aqui é um calor que nem diz a Madalena. É um calor da pega. Aí se vocês estiverem passando por aqui pro Jusimeira. Ô mulherada, ó. É o que vocês gostam. E precisam também. Não é só gostam não. Vocês precisam também. Se estiver passando pro Jusimeira, Mato Grosso. Mais o pessoal de van, que precisa comprar as coisas. Aí tem que ficar procurando na cidade que tá andando. Aí vocês vêm pra cá, ó. Tem tudo que as mulheres precisam. Os homens também tem. Aí vocês falam com essa simpatia aqui, ó. Conversa com ela que ela vai atender vocês. E se precisar de uma aguinha fresca que nem eu tô na minha mão, ó. Tá aqui, ó. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela água. Tomara que alguém passe aqui e fale, ah, nós vimos a matéria no canal do Cício e Madalena e passamos aqui. Aí você vai vender o que precisa. Você precisa de alguma coisa? Preciso disso aqui, ó. Então, já aproveita e já pega. Olha lá, a Madalena já vai fazer um gasto aqui, tá vendo, ó. Já vai comprar um escala. Coquetel de frutas. Tá bom? Beleza, nega? Ó, e eu já fiz uma compra aqui. Opa. Comprei um creme e um shampoo. Deixa eu ver se a minha internet é o que eu tava aqui, né? R$36,00 e o creme escala. Deixa eu ver se... Vou pagar um tempo hoje. Ele que é o homem do dinheiro, então ele que vai pagar, né? Lógico. Eu posso gastar. Então, tá tudo certo, Madalena? Certo. Então, fizemos uma compra que o Madalena tava precisando. Vamos agora, vai bem. Vai na frente aqui, ó. Nós vamos ali no posto de gasolina, onde os tios da Madalena, e agora meus tios também, estão nos aguardando, entendeu? E a gente tá aqui numa região de um povo muito educado. São muito dispostos pras coisas, sabe? Qualquer sorrisinho que você dá, você recebe outro de volta. E aí a pessoa é tão simpática, você chega num ambiente como aquele ali, vê algo que precisa, você tem prazer em comprar. E o Madalena pediu um copo de água. Ela falou, não, vem aqui pra dentro, vamos tomar agora. Pronto. Já fez uma venda. Então, eu vou chegar ali agora pra nós pegar o carro e irmos para a casa dos nossos tios. E aí a pessoa é o barulho. É o barulho. Então, eu vou chegar ali agora pra nós. Obrigado.